Final de jogo aqui em Rolândia, Grêmio 4, Rec 0 Estudião, uma partida aí que o time mostrou potencial no ataque e na defesa Uma partida aí quase perfeita, né? É, foi um jogo bom, a equipe se comportou bem Deu pra gente girar também, tirar esses jogadores que estavam sentindo, né? Mas trabalhou a bola, fez o jogo que nós estamos acostumados a fazer A posse de bola, a qualidade nos passos, né? Envolvendo o adversário E, teoricamente, você trabalhando bastante a bola, igual foi feito no primeiro tempo E o segundo vai caçar o adversário, as brechas vão surgir pra você fazer o gol É, mas é importante que nós estamos no caminho certo, né? Nós estávamos com, é... Não tinha muitas opções, porque nós estamos com o fato lesionado, né? Espero que o Matheus Issa não seja nada grave, se problema nas costas dele Que ele sentiu no intervalo O Rogério também e o Igor estão caçados com o pé bastante dolorido Mas o importante foi o resultado, é... Assumir uma liderança, com um jogo a menos, né? Aguardo a sequência do trabalho E conseguiu mexer também, né? Entraram os garotos aí, o Thierry, o Vitão, né? Dando oportunidade também pra garotada Rodando um pouquinho, descansando também, né? O Rogério que tinha jogado praticamente o tempo todo, né? É, sem dúvida Isso aí, você fazendo um bom trabalho no início do jogo, o jogo todo, proporciona isso, né? É você poder usar os meninos, pra gente... Dentro da competição você usa todos, né? Nós já tivemos uma oportunidade, enquanto a portuguesa também, já colocar os meninos, né? O Thierry, o Vitão não vinha jogando ainda Mas tá, tão tudo de parabéns Eu acho que a equipe tá no caminho certo Quando a gente ganha, eu já falei várias vezes Não é só nós, eu, comissão técnica, jogadores Sinto todo envolvido no projeto, né? Que não é... Ninguém aqui veio aqui pra ser mais ninguém Nós estamos só somando Eu acho que é um contexto geral Não é só aqui dentro de campo Tem que ter o apoio extra-campo também Como a gente tem, as condições de trabalho Pra gente desenvolver um bom futebol assim Com qualidade, né? E buscando cada vez a perfeição maior Isso aí, parabéns pela vitória Obrigado